GLE 400 diesel, essa é a versão Coupé de 350 cavalos com tração integral e diesel da GLE. E como vocês podem ver, a gente tem uma unidade aqui numa configuração bem sóbria, no preto com os detalhes enclomado, as rodas Aro 21, e olha que legal, agora de lateral, o visual Coupé dessa GLE. A gente tem duas carrocerias para GLE, SUV e a Coupé. Essa Coupé tem esse caimento menos abrupto da traseira, como vocês podem observar, e esse visual de certa forma mais esportivo, em que pese seja uma versão diesel com tração integral. Olha que legal. Mas o principal desse carro, se tratando de SUV, se tratando de uma Mercedes, é seguramente o interior. Como é de prática, a gente vai começar a analisar a parte interna da GLE pelo bagageiro. A gente consegue fazer a abertura pela chave, porque ele funciona de forma elétrica, como é comum nessa categoria, mas eu vou fazer a abertura pelo símbolo, para eu estar aqui perto e pausar o levantamento antes dele atingir o teto. Ele para sozinho, se atingir o teto, ele tem um sistema de proteção, mas só por uma questão de segurança. Vamos aproveitar então, para dar uma olhada agora no espaço do bagageiro. Como vocês podem ver, ele é um pouco mais alto, mas aqui embaixo a gente tem mais um espaço secreto, que dá para acomodar mais algumas bagagens. Então tem mais um espaço aqui embaixo que fica escondidinho. E aquele acabamento sempre espetacular na Mercedes. A gente tem a tampinha aqui também, que pode ficar fechada ou aberta da forma que estava, ou também pode ser retirada. E agora deixa eu encostar o bagageiro, para a gente dar uma olhada no espaço dos bancos traseiros. Mas afinal, como eu sempre comento, como a gente tem um carro com visual cupê, com visual mais esportivo, o espaço para a cabeça é sempre uma questão. Mas assim como a BMW, a Mercedes faz esse truque de ter a parte onde fica a cabeça dos passageiros, mais côncavo, para manter um espaço bacana, mesmo sendo um carro com visual cupê. Olha só. Além disso, a gente tem o tetão de vidro, que auxilia no espaço interno, o acabamento todo em couro, olha só. Acabamento espetacular, como se espera de uma Mercedes. O som da Burmaster. Esse carro aqui é realmente bem completo. Tem porta de sucção, então é só encostar que ele finaliza. E vamos agora para os bancos dianteiros, que em se tratando de Mercedes, é sempre um destaque. Lembrando que essa unidade aqui é blindada, ou seja, tem um nível extra de proteção. Olha o detalhe dos bancos, o acabamento em couro, mais uma vez o teto de vidro panorâmico. Acho legal que mesmo sendo um carro moderno, ele mantém bastante o visual do carro off-road. Por mais que a gente saiba que a maioria desses carros vão rodar em um ambiente de cidade. E olha no detalhe o acabamento espetacular que a gente sempre espera de uma Mercedes. Deixa eu sentar aqui, encostar a porta e ligar o monstro para a gente dar uma olhada no multimídia. Para ligar o start, a gente vai ficar aqui embaixo. Acordei a GLE, deixa eu só baixar o volume. Como é tradicional da Mercedes, a gente tem uma tela sensível a toque, que é a tela do multimídia. Então ela pode ser controlada por aqui, ou por esse trackpad aqui, também serve como controle. Ou pelo volante, ele te dá várias opções. Você faz da forma que achar mais confortável. Acho isso muito legal da Mercedes, que ele ainda te dá várias opções de controlar. Por mais que tenha um visual, dá para se dizer que mais minimalista do que a gente tinha antigamente nas Mercedes. Ainda assim, a gente tem várias opções de fazer os controles para aquela que o cara se adapta mais. Se o cara gosta de toque, faz touchscreen. Se ele gosta de não tirar a mão do volante, faz por aqui. Ou se não, utiliza um controle mais tradicional. Aqui também, como é tradicional, a gente tem os controles dos modos de condução. Individual Sport, Conforto e Eco. Aqui um porta-objetos, com dois porta-copos. Olha só. Também bem legal. E um local para carregamento de celular, com duas entradas USB-C. Mas se não quiser utilizar, é só deixar fechadinho, que fica com acabamento bem bacana. E como eu falei para vocês, a gente tem duas telas. Uma é o multimídia, sensível ao toque. E o outro é o cockpit, mais focado no motorista. E as informações que aparecem aqui no meio, a gente consegue alterar, através desse seletor aqui. E também dá para alterar a visualização. No caso, ele está no modo esportivo. Mas se quiser, pode colocar no modo clássico, progressivo ou sutil. São quatro modos de visualização. Essa é sempre a vantagem de quando a gente tem esses cockpits digitais. Ele dá bastante possibilidade de configuração, bastante de personalização. Eu, particularmente, acabo sempre deixando no esportivo. Além disso, a gente tem aquele acabamento espetacular Mercedes, com a iluminação, os controles dos bancos aqui na porta, o som Burmaster, o controle do câmbio por aqui, como é tradicional também nas Mercedes. E um interior muito, muito bacana, que afinal, é o que a estrela faz de melhor. Deixa eu desligar o monstro agora, para a gente dar mais uma olhada no visual coupé da GLE. e vocês me responderem o que acharam desse monstro a diesel. É ou não é um baita brinquedo para ter como parceiro no seu dia a dia?